DJ, pega a nucai A posição que você quer me dar De frente eu vou botar De quatro vou encaixar De frente eu vou botar De quatro vou encaixar De lado pé com feitinho Agora vem por cima Senta assim, senta assim, senta assim Senta assim, senta assim Senta a cinco minutinho Senta assim, senta assim Senta assim, senta assim Senta a cinco minutinho Ela sai da pista, sobe o morrão Fica à vontade, ela quer a putaria Tá achando que a tropa não sabe Sempre que me vê puxa a minha camisa Já falei pra parar com essa pula Seu passe, seu guarda é pra mim, buscinha Com o bumbum, ela bate e bate Com o bumbum, ela senta na pica Com o bumbum, ela bate e bate Com o bumbum, ela senta na pica Com o bumbum, ela bate e bate Com o bumbum, ela senta na pica Escolhe a posição que você quer me dar De frente eu vou botar De quatro vou encaixar De frente eu vou botar De quatro vou encaixar De lado, é com feitinho Agora vem possível Senta assim, senta assim Senta assim, senta assim Senta assim, senta assim Senta assim com um minutinho Amém.